Música Os militares brasileiros estão sempre prontos para cumprir as missões que são designadas. Mas para garantir que os militares estejam sempre em boas condições de saúde, um setor importante dos quartéis, escolas e academias das Forças Armadas garantem a alimentação saudável desde o início da carreira militar, como na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, a SpaceX. Aqui são preparadas mais de mil refeições por turno. E coordenar o preparo de toda essa comida não é uma missão fácil. A responsabilidade é muito grande, porque aqui a gente não tem muita flexibilidade, principalmente com relação ao horário. O café, o horário é para todos. Eu tenho mil refeições, mil militares tomando café é naquele mesmo horário. O almoço é para todos no mesmo horário, o jantar é para todos no mesmo horário. Eu não tenho muita flexibilidade, porque senão eu posso atrapalhar o quadro horário, as atividades da escola. E eu comprometo ali a formação do aluno. Então isso daí é uma responsabilidade muito grande e é uma das maiores preocupações que a gente tem aqui. Todos os militares, toda a equipe tem essa preocupação para que não esteja nenhum tipo de furo. Garantir a qualidade nutricional dos alimentos é fundamental para a saúde e condicionamento físico dos alunos. A tenente Maria Carolina é a nutricionista da escola e, junto com as estagiárias de nutrição, montam os guardápios que são servidos diariamente. Pensar na alimentação para um público muito diferente é difícil. Então eu tenho que levar em consideração tudo isso. A necessidade energética, a prática de atividade física, a idade que eles estão, a situação que eles estão de um regime de internato, de muito treinamento, de estudo. Então eu tenho que considerar os horários e as necessidades deles. Mas o trabalho dessa equipe de nutrição não é apenas montar o cardápio que é servido no rancho da Especex. Elas vão além e montam um comparativo do Prato do Dia com o de uma outra refeição de baixa qualidade nutricional, com a intenção de conscientizar os alunos e oficiais da escola a manterem uma alimentação saudável. A ideia de fazer isso nos refeitórios é atingir um público grande, atingir o maior número de pessoas possíveis e mostrar para eles a diferença do industrializado e do alimento mais natural. É mudar a mente das pessoas, mudar o estilo de vida, perceber que talvez mudança de hábito, substituições, pode trazer melhorias na saúde, melhorias realmente no dia a dia.